Então galera, bora papear aqui, ei, trânsito e raiabusa é complicado, deve ter como passar não. Vamos papear aqui, a outra moto depois da XR, CB500. É, a XR era uma 2005, né, aí eu passei de 2005, passei não, regredi, né, de ano. Passei para uma 99, CB500 era uma 99. É roxa, né, bala roxa. Ah, a minha CB500 era uma onda. A minha CB500... A minha CB500 era, tinha a rabeta de Honert, né. Era a rabeta de Honert, a LED atrás, tal, o pisco era embutido. É, porra, mas era legal, né. O amortecedor dela era no meio, né, não era o original. Só o roxo dela que era original. Então, a frente da Honert, depois eu mudei porque ele estava dando uns BO, coisa feia e tal. Enfim, velho, enfim. Ah, né. Aí, o que é que acontece? ACB, porra, a moto andava igual a... A Tornado, em termos de combustível. Mesma coisa, porra, essa moto top, né. Uma moto que anda mais, anda mais e... Mesma coisa aqui, né, em termos de economia. Então tá ótimo, show. Top. Porra, fiquei um bom tempo com o ACB, mas aí vamos para os BO da ACB. Bora para os BO da ACB. A ACB era um BO atrás do outro, porra. Porra, a ACB era imoral. Olha só. A ACB quebrava cabo de embreagem, velocímetro, freio. Puta que pariu, quebrava tudo na ACB, bicho. Era merda. Tudo que eu fazia na moto, virava uma bosta. Podia ser o melhor mecânico do mundo. A gente já tinha medo até de mexer na moto, porque quando mexia naquela porra, tinha um problema. Aí, da última vez, foi uma... Vocês estão notando que a Hayabusa está sem cortar? Porra. Parece que a moto chega em Natal, é que faz isso, é? Ah, então eu vou morar por aqui, então, vai. Bem, voltando. A ACB, moto massa, boa, barulhão e tal. Mas a última frescura da ACB foi uma mangueira. É, uma mangueira. Parece piada, velho, mas é isso mesmo. Foi uma mangueira de vácuo, pô, do tanque. Bicho, pelo amor de Deus, isso me tirou muito juízo, viu? Me encheu muito o saco, fuderoso. Essa mangueira, ela é o suspiro, né, daqui do tanque. Aí, velho, a gente fez uma revisão na moto, pá, e colocou a mangueira no lugar e tal, aquela coisa lá, né? Mexemos o carburador e tal, e beleza, a gente foi andar, né? Aí, eu costumo viajar uma certa hora, um pouco mais tarde. E no meio do caminho, pô, no meio do mato, a moto para. Ó a merda. A porra da moto para. E eu, pô, caralho, foi isso aqui? Eu não tô entendendo o que é isso aqui. Gente, eu... Eu sofri, cara, eu sofri, vocês têm noção. Vocês não têm noção do quanto eu sofri. Porque... Porra. A moto, eu andei 30, 40 quilômetros. Aí a moto parou, mas ele ligou. Começou a dar falta. É, babababababai, morrendo. Meu porra, o que é isso? Isso aí já era. Deu merda. Deu merda, fudeu. Comecei a me preocupar, pô. A moto começou a andar cerca de 5 a 10 quilômetros e morria. E a moto ficava morrendo e morrendo. Os caralhos, velho. E agora? E agora o que é que eu faço? A moto tá morrendo, velho. Direto. Meu irmão. Meu irmão. Vocês não sabem. Vocês não sabem da bola. A mangueira, velho. E a gente mexendo em nada. E a gente mexendo em nada. Meus caras. Qual vai ser o problema dessa moto? Que onda, meu irmão. Que coisa chata isso aí. Enfim, gente. Pra resumir. Essa moto começou a me deixar no prego por causa dessa bendita mangueira. Essa porra dessa mangueira. Depois que eu vim descobrir que era ela. Mas aí eu já tava com desgosto já. E tava com problema no amortecedor central da moto. Aí passei pra frente. Aí vai ficar no próximo vídeo agora. A outra moto. Né? Depois recebei 500. Quem é que vem, hein? Fica ligeiro aí. Fica ligeiro aí.